O Centro de Interpretação do Território de Sambado em Alfândega da Fé inaugurou a exposição Coadouro para uma Memória Futura, no dia em que celebrou sete anos de existência. Hoje é um dia que de facto assinalamos dois momentos importantes à abertura desta exposição e também o sétimo aniversário do Centro de Interpretação do Território aqui em Sambado, no Conselho de Alfândega da Fé, que é um equipamento que tem tido desde a sua abertura muita vida, muitas exposições, muitos ateliês, muitas oficinas, tem envolvido muito a população de Sambado e também do Conselho de Alfândega da Fé e que de facto merece que esta data seja assinalada e que a gente espera conseguir trabalhar para que em vez de sete sejam setenta anos de vida. A Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coaparque fala-nos da abertura desta exposição. Sim, isto tem um significado especial, estamos aqui na abertura da exposição Coadouro, que é um trabalho conjunto com o Museu do Douro, em que trata-se, portanto, de uma candidatura, resultado de um processo, de uma submissão de uma candidatura, em que foram lançados o desafio a quatro fotógrafos, ao Duarte Belo, em Gídio Santos, a Jaime António e a Vigila Ferreira, para fotografarem o território. O objetivo, no fundo, era também criar um arquivo fotográfico para o Museu do Coa. E daí estão estes trabalhos que, sobre a lente destes magníficos fotógrafos, resultam nestes trabalhos que podemos aqui observar nesta exposição. A Vice-Presidente do Município da Alfândega da Fé refere à importância de promover a cultura através de exposições. A importância destas exposições, como de todas as que temos vindo a promover, e as que ainda vamos ter, é a dinamização dos nossos equipamentos culturais e trazer um pouquinho a nós aquilo que é um território, que neste caso é um território que é muito próximo também aqui da Alfândega da Fé e de Sambado, e conhecermos este trabalho magnífico dos fotógrafos que compõem esta exposição. Todas as atividades culturais, esta dinâmica, não é só trabalhar, faz parte e faz falta também conhecermos mais um bocadinho do mundo, e a nossa missão enquanto município é precisamente trazer a cultura e trazer o património às pessoas, e levá-las também, obviamente, mas sobretudo trazê-las, e que o património seja capaz de trazer ainda mais. As obras postas foram fotografadas por Duarte Belo, Igídio Santos, Virgílio Ferreira e Gema António. Sim, as fotógrafos são fotógrafos de âmbito nacional, portanto, qual é a relação que eles têm com o território? Têm uma relação umbilical com o território, de conhecimento, mas que trata-se de fotógrafos que trabalham, quer a nível nacional, quer em termos internacionais. Por exemplo, alguns deles resultam de concursos fotográficos. O Gema António ganhou, no ano de 2020, o concurso de fotografia do Douro. O Duarte Belo é um fotógrafo de nível nacional, que vem acompanhando toda a história do COA, bem como o Igídio Santos. O Virgílio Ferreira é o responsável da Bienal de Vila Nova de Gaia, portanto, tem uma relação com a medição umbilical e de conhecimento território, e, portanto, decidiram abraçar este desafio de fotografar o COA e o Douro. A exposição COA Douro para uma memória futura vai estar no Centro de Interpretação do Território de Sambado até 12 de Fevereiro de 2023.